Vamos começar por aí, pela sua experiência aqui nas Avenidas Novas. É morador? Não, eu não sou morador, tenho aqui um espaço, um escritório, aqui na rua João Crisóstomo, que, portanto, é um elemento fundamental na minha vivência. Eu estou reformado, formalmente há dois anos, mas por razões de saúde, fiquei um pouco mais prematuramente, pronto, pré-reformado, fiquei dispensado de comparência ao antigo local de trabalho e, portanto, para estar no eixo de ir para casa, para os Olivais Norte, de ter com a minha mulher, que ainda estava ativo no aeroporto de Lisboa, vir a campedaria com os meus pais, está aqui no eixo de encruzilhada dessas várias oferências geográficas para onde eu circulo. O escritório é o meu espaço, é a minha sala. Tem lá as minhas memórias, os meus livros, as minhas revistas, enfim, as minhas maquetes ligadas à aviação. Eu fui controlador do tráfego aéreo e, portanto, toda essa paixão, todo esse repositório está ali naquele espaço. Eu nasci em Moçambique, em Vila de Manica, na zona fronteiriça com o atual país chamado Zimbábue, numa linha férrea que houve entre a Beira e a Machipanda, que é o posto de fronteiriço do lado moçambicano. Eu vim de lá com o ensino policial, vim ainda no âmbito da descolonização, cheguei cá 20 de julho de 1976. Eu voltei a Moçambique 35 anos depois, porque, por uma situação fortuita, que estive na iminência de ir para lá cooperar, porque ao longo da carreira eu faço parte da... Isto deve estar a formar mim bicos espermos, portanto, faço parte da Bolsa de Consultores da ICAO, da Organização da Aviação Civil Internacional, como especialista de tráfego aéreo. E então, para ir a escoltar, a moçambique estava disponível para ir para Angola ou para Moçambique, em missão. Então, em 76, veio para Portugal, para onde? Vim para Portugal. Os meus pais viviam então numa parte de casa na rua Luciano Cordeiro. A proprietária da casa era uma senhora de uma certa idade, uma velhota, em que é assim que são realidades, eram realidades para nós completamente diferentes. Nós vivíamos numa parte de casa em que dormíamos para os três lá. Tinha serventia de casa de banho e de cozinha, mas cada banho que se ia tomar pagava-se um banho. E eu que tomava banho todos os dias, os meus pais pagavam não sei quantos escudos por cada banho que eu tomava. E podia-se ir cozinhar. E a senhora andava sempre a escutar-nos, quer dizer, coisas... As vivências que as pessoas não imaginam. Depois eu tive que ir fazer o serviço militar, fui da Força Aérea, fui para as lares, como controlador militar. O grande sonho era entrar no controle civil, o que vai acontecer depois em 82, na ANA, a empresa que tinha sido criada por essas alturas. Depois, nós começamos sempre a carreira pelas ilhas. Fui parar ao Fonchal, onde estive oito anos, porque a rotação de antes era mais demorada. Estive oito anos, também fui emprestado ao Porto de Santo. Mas tive que esperar a vez para poder vir para o continente, como se dizia. Depois vim para a torre de controle do aeroporto de Lisboa. Depois fiz o curso de radar e depois passei para o centro de controle de Lisboa, onde fui, de facto, controlador de tráfego aéreo e dos setores de rota. E onde fui muito feliz e me realizei imenso desempenhando essa função. Essa profissão, portanto, desempenhei-a durante 32 anos. Não contando com a Força Aérea, que também era a mesma coisa, mas não é tudo somado. E mais quase dois anos, um ano e tal, bem aviados, de Moçambique, em que fiquei lá sozinho, com 19 anos, porque a infraestrutura da aeronáutica civil de Moçambique tinha uns quartos para solteiros e tinha umas casas para os funcionários que eram casados. Depois ia-se comer lá ao restaurante do aeroporto, tinha um peçazinho para funcionário. Depois entra na história o pai de um colega meu, do meu curso, mas que era mais velho que eu, eu fui o mais novo de todos dessa turma. a esse colega, o Mata de Oliveira. O pai, a mãe, já tinha vindo também nome de pré-descolonização. E eu fui viver para a casa do Sr. Oliveira, que tinha empregado. E, pronto, foi assim essa vivência. Um jovem por ali meio abandonado, embora, pronto, tinha uma linha que era crescido, que era homem, e queria ser feliz e realizar-me naquela profissão. Sim, eu já não apanhei aquela grande confusão, porque já me apercebi que terá havido por volta dos 25 de Abril. Imagina, apanhei uns restos, ainda havia aquela coisa do estigma, quando foi para entrar para a Ana, ainda havia aquela coisa, os retornados, o exercício não é para os retornados e tal, quer dizer, pequenas coisas que magoavam muito, não é? A gente só queria trabalhar e tal. Depois fomos, tivemos que fazer um curso de homologação, que era quase como um hotel, quer dizer, ou tínhamos aproveitamento e éramos, pronto, aproveitados para desempenhar a função, porque também fizemos à empresa poupar custos de formação, porque já tínhamos todos um mínimo de formação. Então foi só um pequeno refrescamento e começámos logo a produzir, não tínhamos que fazer aquela sequenciação de quem começa de bem ou no início da carreira, não é? Havia vivido o 25 de Abril em Moçabique, em Manica, especificamente? Não, no caso já estava numa localidade em Gondola, que era um entroncamento ferroviário, equivalente cá ao entroncamento, e a estudar a Vila Peri, como se chamava então, que agora se chama Chimoio, num colégio de freiras, que era internato, mas feminino, é externato, masculino e feminino, para o resto da população estudantil, porque era a única instituição que prestava o ensino licial. Havia a escola preparatória, havia ainda a escola comercial, e o ensino licial estava entregue àquele colégio de freiras, que como disse, era internato feminino. Então como é que eu soube? Nós tínhamos uma professora de ciências de natureza, que era uma senhora muito para a frente X naquele tempo, e tal, era uma senhora toda dinâmica, ela era casada com um engenheiro que trabalhava lá numa fábrica de tecelagem, que era uma grande indústria que havia em Gondola Peri, que era a fábrica de testa áfrica, e então a Baza, que era como se chamava a senhora, um dia chegou à turma e disse, meninos, houve um golpe de estado em Portugal, e aquilo para nós não percebemos, dado que aqueles palavrões que eram. Tinha vindo cá de 6 para 7 anos de idade, na licença graciosa do meu pai. Tinha estado em casa do seu tio? Não, nessa altura tivemos numa parte de casa alugada. Mas já tinha estado com o seu tio, porque referiu que... Pois, nessa altura que eu fui a uma das morres, que ainda outro dia, aqui numa das vossas ações se falou, que é o desaparecimento da pastoria Hértilas, em Campo de Orique, onde eu fui com o meu tio, e que me lembro que tem comido lá um pastel de nata, que ele me pagou, e que de facto há dias foi... já não é mais a pastoria Hértilas, e é o... não é McDonald's, é os outros, o Burger King, em Campo de Orique. A outra que é perpendicular ao meu prédio, a minha rua só tem um prédio, que era de uma cooperativa, na rua desse sargento tal, 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 não sei de qual é o nome, tem curioso, tem ali umas vivendas, que é a chamada Quinta do Morgado, tem ali umas vivendas, que era onde viviam, pelos vistos, os senhores oficiais, da dita Guerra do Ultramar, da Guerra Colonial, como outros dizem. Eu passo lá, quase diariamente, também nessa ruazinha, está lá no meio de umas séries, mas está lá uma placa que diz, que aqui em 1974, e tal, tal, era esse antigo caminho. Os anteriores estamos a falar, Olivares? Olivares Norte. Não, não, sim. Olivares Norte. Então, volta, volta para Lisboa em 89? Sim, 89. E, para onde é que vai morar? Vou morar para Campo de Orique, pronto, no meu casamento anterior, e e vim a trabalhar para o aeroporto de Lisboa. Vim a nos transportes. É desde essa altura que eu já transitava ali pelo balcão da Versailles. Pronto. Às vezes levava um bolinho ou outro lá para os colegas. Não dava muito tempo a tomar aquele almoço, tinha que estar horas para ir a vender o turno. Mas, pronto, desde essa altura que passa aqui por este eixo das avenidas e, pronto, e vi toda a transformação que houve daí. O que tinha por este eixo? Que transportes é que apanhava? Era o autocarro. Já não me lembro bem, na altura, os sargentes não me lembram bem mesmo os que estão hoje. Mas era mais rua, menos rua. Era por aqui, assim. E, depois, daqui, apanhava a ligação do outro autocarro para ir para o aeroporto. Então, gostava muito de vir à Versailles? Na altura, não era assim, quer dizer, era mais de passagem, quanto calhava e tal, tanto no aí, não era... Mas frequentavam muitas pastelarias e cafés, assim, aqui desta zona? Ou era mais de Versailles? Não, 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 era só de passagem e de Versailles. Porque, de facto, tinha uma boa qualidade, mas era basicamente cliente de balcão, só de passagem. E aí